Só pra galera entender, Augusto tá falando de golpe, explica pra galera como, se você puder abrir isso, como foi esse rolê de tomar golpe, o que é levar um golpe pra ela alertar quem tá assistindo e entender o que ela pode deparar quando ela chegar aqui, quais situações, pra ela evitar, pra não que aconteça a mesma coisa, entendeu? Se você puder falar. Cara, é um assunto muito vasto, porque faz você deixar de fazer um monte de coisa que daria certo porque te coloca medo. Vou dar um exemplo melhor, de maneira mais clara. Quando você chega aqui, sempre vai ter um bonzinho ali, o salvador da pátria, pra que ele te ajudar. Será que quer ajudar mesmo? É... Mano, e tipo, os caras te levam pra trabalhar, não te paga, acontece. Você faz um trabalho, entrega, e todinho, todo mundo te paga certinho, no último cheque o cara começa a te enrolar. Inspeção passada, tudo certo, trabalho entregue, cadê teu último cheque? E o seu small business, pô? O small business é terminar o trabalho, tem que ir lá pegar teu cheque, você não tem que estar esperando depois. Sim. E os caras, eu não sei, principalmente, eu tô dando um exemplo, de americano eu nunca tomei golpe, mas outros imigrantes aqui nos Estados Unidos já tomei bastante golpe. bastante, de ter, assim, números grandes, assim, na rua. Não saber nem como eu... E eu nem me preocupava, porque o fluxo é grande, entra muito trabalho, passa muito dinheiro, e se você não tá com a administração certinha, você toma golpe todo dia. As pessoas te colocam medo de que se você não for na corte, você pode ser deportado, quando você é ilegal. Sim. Isso não existe, pô. Sim. Você trabalhou, você foi na corte, se for small claim, um meizinho você vai ter seu processo julgado e encerrado. E os golpes que eu me deparei foi muito esses, de iniciar um trabalho e mudar muito o trabalho, as pessoas não quererem pagar pela tua hora. Você fala, ah, você já tá aqui dentro, você vai ter que terminar. Eu falo, não. Então, a dica que eu deixo, assim, cara, contrato, tudo especificado, tudo quantificado. Entrou esse, pô, teve uma tomada a mais, 10 luminárias a mais, quem é que vai pagar isso aí? Sim. Se tu moscar, quem paga o preço é tu, pô. É um golpe, é perceptível. Muitas vezes passa batido, mas tem um golpe também do que a pessoa te chama pra fazer o trabalho, você faz lá e não te paga. Que acha que tu é imigrante, que tu é bobo. Tu sai de lá e vai direto pra corte. Xablau. Fé. E fé. É, eu acho que são os principais golpes, assim, também, muito, tem patrão que tenta muito segurar o funcionário, não ensina as coisas pra ele tentar ficar refém ali. Eu acho que quanto mais você tenta aprender, pior é, eu gosto de dar muita informação pras pessoas que estão comigo, assim, ao redor. Não, não... Até pra não cair também, mas, enfim, cada um sabe o que é seguro ou não, né, pra si próprio. Mas tem muito, isso aí você se depara todo dia. Eu imagino, eu imagino. É sério, todo dia, pô. Eu não sei se é porque eu sou o... Se eu sou o otário e tem escrito assim, me dê um golpe que eu vou cair. Não, não é, não. Porque eu acho que eu caio em todos eles. Não é, mas eu não sei. Uma coisa que eu aprendi da minha esposa é que é complicado tentar comprimir e especificar isso em uma coisa muito pequena, mas, às vezes, é melhor você não tentar negociar um trabalho ou não tentar gesticular muito com aquele cliente, porque, às vezes, o cliente já demonstra que ele vai ser problemático pra você antes mesmo de ter começado o trabalho, entendeu? Então... Sim, é isso que eu faço. Objetivo é isso, é isso que eu te entrego. Não quer... Acabou! E tem muito cliente que eu... Eu falei isso na live com o Beral. Tem cliente que eu passo, cliente, não porque eu não quero fazer o serviço dele, é porque você já sabe que é enrascada, sabe? Você sente, você fala, caraca, o cara vai me dar canseira. Sabe, você sente, o cara vai dar canseira, vai ser enrolado, vai querer inventar coisas no meio do caminho. E é aquele discute, ah, mas minha mulher falou outra coisa, ela quer diferente. Toma tempo, custa dinheiro. Não sou teu sócio. É, é isso. Não sou teu sócio, pô. Me paga o que eu faço. É a minha hora, pô. É a hora de eu estar com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com os meus amigos. Sozinho, tomando uma cerveja e o cara tá me atrasando, pô. Não quer me pagar pra fazer. E eu tô tentando ir mais pra esse lado, como eu falei, de, tipo, não pegar esse tipo de trabalho. Me incomoda, porque eu quero pegar e quero fazer o trabalho pra todo mundo, mas é nessa vibe mesmo, sabe? De, tipo, não pegar pra não estressar. Você sabe que a estressa não acerta. Aquele dinheiro vem, ele vem já pesado. Meu Deus, você já chega em casa cansado. Parece que você trabalhou dois meses pro cara e nem foi, entendeu? Porque o cara, tipo, nossa, pés em cima. Sim. Quando você já tá muito tempo no mercado, o que eu acho legal, assim, interessante é você nichar muito bem com o que você vai trabalhar. Igual, a minha ideia é focar num negócio só. O painel solar, ou, tipo, automação ou iluminação. Três coisinhas simples. Prática e rápida. Ok, vamos trabalhar pra até... Não pratiquei rápida, mas, tipo, você começa a cortar esse tanto de problema que aparece. A pessoa, quando te chamar, ela sabe já o que ela vai encarar. Todo mundo já tá sabendo de toda a treta que vai acontecer. Vamos, vamos, vamos trabalhar pra... Ela já sabe o quanto que ela vai chorar de desconto, já sabe o que eu vou fazer. É, né, tem o que falar. É, é muito bom, mas eu acho que você precisa de um normal muito grande antes de... De o quê? De querer trabalhar desse jeito. Nem eu posso falar tanto, porque eu ainda não faço. Eu estaria sendo... Mas eu acredito, o pouco que eu aplico isso, dá muito bom. Sim. Então, o que eu ia falar é que o jeito a gente... Arrumar um jeito de fazer uns contratos direto com a Tesla. Pega o contrato, a gente consegue o cliente, pega a casa, você instala o painel. Acabou. Lindo. É possível, tem demais. Tem demais. Tem muitas empresas que fazem isso. Não só com a Tesla, também com a... Com a Energia. Eu sei, mas é tipo assim, entendeu? Ah, tá, bota aí. Dá pra fazer, é mó doido. Dá. No Home Depot mesmo, você vai ali, ó, eu quero me cadastrar pra fazer painel solar pra vocês. Sim. Que da hora, né? Você tá doido, cara. Deve ganhar muito dinheiro. Ah, eu acho que... Você ganha, mas por fora dá muito mais. Por fora dá, né? Fazendo menos. Fazendo menos.